A gente mostrou aqui no Balanço Geral, há alguns dias, que a Prefeitura de Rio Preto fez uma parceria com uma fundação que disponibilizou peças de Lego com a linguagem braile impressa nos blocos. Lego, aquele brinquedinho, né? Quem nunca brincou com isso daí? E aí, o que acontece? Os kits já chegaram a Rio Preto e os professores começaram a capacitação para utilizar o material em sala de aula. Uma iniciativa muito legal que possibilita a inclusão dos alunos especiais e a interação em salas de aula. Veja só. Olhando assim, parecem blocos de montar. E de fato são. Só que diferente daqueles que a gente conhece, esses foram projetados especialmente para alunos que têm algum tipo de deficiência visual. As peças foram todas desenvolvidas pela líder de mercado nesse segmento. Elas possuem a impressão da sela braile, o que facilita a identificação. O material vem sendo testado para ser mais uma ferramenta educacional. É uma parceria entre a instituição Dorina Noil e a Lego. Eles entraram em contato conosco oferecendo o curso, uma formação e um material. A formação é para uso do material. Esse material foi um material desenvolvido pela Lego, que são selas de braile, com as letras impressas e a letra em relevo braile. Então dá para ela ser utilizada tanto pela criança cega quanto pela criança vidente. O kit com 340 peças e 5 cores tem todas as letras do alfabeto e símbolos matemáticos em braile. Atualmente, Rio Preto é a única cidade do estado de São Paulo que vem capacitando professores para o uso desse tipo de material em sala de aula. 89 profissionais da educação especial e também do ensino regular estão sendo capacitados. Ele é utilizado na situação de alfabetização e letramento das crianças. Ele pode ser utilizado tanto pela criança cega, que ela vai explorar ali a parte do braile, tanto para a criança vidente, que também tem as letras gravadas nas celas. E ela também tem símbolos matemáticos e pode também ser explorado a parte de jogos e brincadeiras com esse material. Então é um material que pode ser explorado para uma turma inteira e não só para as crianças com deficiência. E a orientação chega para o vídeo e a partir daí os professores passam a ser os primeiros a testar os kits. A cada etapa eles vão enxergando mais e mais possibilidades através do novo método. Essa atividade aqui mesmo, eu trabalhei com uma criança que ela ia incluindo nesse alfabeto aqui, que eu montei previamente porque a criança não tinha conhecimento ainda, mas ela ia encaixando as vogais. Era uma criança baixa visão, então ela conseguia enxergar cores, desperta essa motivação nela. E ela começa a tatear, que a pecinha tem, é pelo tato que ela vai identificar que essa é a letra A, ela vai identificar que aqui é a letra E. Então é o pré-braile que a gente chama, é o início de tudo. E quanto mais a gente vai se aprofundando, conhecendo, a gente fica apaixonado por esse projeto. A gente tem até esse exemplo aqui que eu gostei bastante, muita gente em casa vai imaginar que esta é apenas uma plataforma com blocos aleatórios, foram colocados aqui porque são coloridos, mas não, pelo contrário, a gente tem muita educação aqui nessa plataforma. Vou explicar para vocês, está escrito o seguinte aqui, Francisco Pietro de Souza, e Souza com S, não é com Z não. Então, Pietro aqui, como o pessoal costuma chamar, até puxou a minha orelha. Ele não enxerga, já desde pequenininho, né Pietro? Sim, eu não enxergo desde os meus dois anos. Bom, e ele falou para mim o seguinte, que conforme ele foi crescendo, foi entrando na alfabetização, foi difícil no começo, depois foi se adaptando, mas ao longo desse processo, ele ficou de fora de algumas atividades, porque alguns alunos enxergavam e ele não, tanto que ele decidiu aprender o braio. Domina desde quanto tempo? Desde cinco anos de idade. Agora explica para mim, esse tipo de possibilidade aqui com os blocos de montagem, o que você está achando para quem passa pela mesma situação que a sua, está começando agora a ser alfabetizado, facilita? Sim, facilita muito. Assim, para quem não enxerga, facilita muito. Por exemplo, a gente, a professora pode pegar e falar para a gente montar alguma coisa, por exemplo, monta algum nome, por exemplo. Eu vou montar aqui um nome. Olha. Aí ele vai montando assim, com muita facilidade, vocês estão vendo? Por exemplo, eu boto esse aqui. Viu a agilidade dele? E aqui temos o nome Nelson. Olha que gracinha, montou aqui, vamos mostrar aqui. Olha que bacana. Nelson ele montou e você viu a agilidade com que ele consegue fazer? Agora eu vou te perguntar o seguinte, se você tivesse esses blocos, quando você começou a ser alfabetizado, você acha que teria acontecido de forma mais rápida, mais ágil? Sim. Eu acho que sim, porque isso aqui ajuda muito para as crianças que não são alfabetizadas, assim, que não enxergam, não só para aprender, mas para se divertir também. É um jogo que elimina qualquer barreira na participação de criança com deficiência visual e criança vidente. A criança com deficiência visual pode usar as pecinhas, tatiano, porque ela tem as letrinhas em braile. E a criança vidente vai olhar porque ela tem as letrinhas e os números impressos. Então ela elimina qualquer barreira para essa interação entre criança vidente e deficiência visual. Muito bacana isso, né? Muito importante. Aliás, queria mandar um beijo para o Pietro, a Josi, que está aqui nos bastidores, daqui a pouquinho volta aqui no estúdio. Ela disse que acompanha a gente todos os dias, não é verdade? Pietro, um beijão no seu coração. Ele falou que gosta da gente, que fica acompanhando aqui. Falou para você, né, Josi, que foi fazer uma reportagem lá. Beijo, viu, Pietro? Olha, os alunos só vão utilizar os kits a partir do ano que vem, tá bom? É muito importante isso, né? Essa integração, essa oportunidade de não se notar tantas diferenças. É importante dar essa inclusão, é muito importante, não só com esse tipo aqui de brinquedo, desse material educativo, mas de outros também. Tomara que sejam ampliados, né? Existem muitas crianças com deficiência que muitas vezes não têm essa integração por falta realmente de acessibilidade. Importante e parabéns aí a todos os professores, todos que estão envolvidos nesse projeto.